Olá, seja bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo, o que eu quero estar falando para você a respeito do Fire TV Stick? Algumas pessoas têm dúvida a respeito do Fire TV Stick, se ele pega a TV aberta, se pega a TV fechada, filmes, séries, tá bom? Então eu resolvi gravar este curto vídeo aqui para poder estar esclarecendo algumas dúvidas sobre o Fire TV Stick, ok? Bom, para poder falar a respeito desse aparelho aqui do Fire TV Stick, eu tenho o meu aparelhinho aqui na minha casa, tá bom? Que é o Fire TV Stick modelo Lite, tá? É um aparelho bem pequenininho, como você pode notar, né? É um aparelho em formato de pendrive, né? Que se conecta na parte de trás da sua televisão, tá? Diretamente no HDMI, tá bom? E a fonte de energia conecta diretamente no USB, né? Pelo USB ele fornece energia para o aparelho Ou você pode jogar diretamente para a tomada, que aqui dentro também tem, né? Um adaptador para a tomada, tá? Então, este aparelho é um aparelho original da Amazon, um aparelho homologado, tá bom? É um aparelho que contém um controle com comando de voz com Alexa integrado, um controle de sistema Bluetooth, tá bom? Um excelente aparelho, gosto bastante dele, o único problema desse aparelho é só não ter, né? A questão do volume mesmo, né? E o botão liga e desliga, mas sinceramente isso aí não faz diferença alguma, tá? Realmente se trata de aparelho muito bom, reprodução muito boa, né? Principalmente nos vídeos do YouTube, músicas, no comando de voz, né? Que você faz aqui Então ele corresponde muito bem, né? Tem uma funcionalidade muito boa mesmo Vale sim, muito a pena esse aparelhinho Só que esse aparelho aqui, né? Muitas pessoas têm esse tipo de dúvida Adquirindo ele, né? Se eles vão conseguir estar assistindo, né? TV aberta, TV fechada, canais, filmes e séries aí, né? Gente, eles já vêm com os aplicativos oficiais aí, né? Instalados, que são esses aplicativos aqui, né? Esse aqui, eu não vou ficar citando não para não ter problema, tá? Esse aqui, esse aqui Só que logicamente você tem que ir lá e assinar, tá bom? Então não tem como você estar, né? Entrando nesses aplicativos, né? E não assinando eles, tá? Logicamente o YouTube, você vai assistir normalmente Você pode clicar aqui no YouTube e vai estar acessando aí sem nenhum tipo de problema, tá? Clicou ele aqui, ó Vou até sair daqui, ó É só vir aqui na barra de pesquisa Porque eu estava aqui, ó Beleza? Então você vai acessar o YouTube normalmente aqui Vai estar assistindo sem problema nenhum, tá? Só que esses outros aplicativos, né? Para você estar vendo aqui uma TV ou qualquer outra coisa Você tem que ir lá e estar assinando, tá bom? Só que esse aparelho aqui que eu adquiri Da Fire TV Stick Ele é um aparelho que tem canais, filmes e séries aí Para que você possa acompanhar o melhor da programação na sua casa Sem se preocupar com questões de mensalidades, tá bom? E por que disso? Porque basicamente esse aparelho da Fire TV Stick que eu adquiri Eu não adquiri na Amazon, nem no Shopee, nem em lojas eletrônicos aí, tá? Eu adquiri diretamente dentro do site oficial da Firestream Vitalício, tá bom? A Firestream Vitalício, ela já vende, né? Esse aparelho da Fire TV Stick, modelo Lite Com o aplicativo deles instalado Que é esse aplicativo aqui, ó Firestream Vitalício Você clicando nele, você já vai vir diretamente aqui para a laucha deles Aonde tem canais, filmes e séries E como você pode ver, eles contém quatro aplicativos aqui, né? De canais, filmes e séries Esse aplicativo aqui é de canais, filmes e séries Esse aqui é de canais, filmes e séries E esse aqui também é de canais, filmes e séries Somente esse aqui que é de filmes e séries E outra São sistemas completamente diferentes, tá? P2P, OTT e IPTV Então são sistemas totalmente diferentes Aonde você vai poder estar assistindo canais, filmes e séries Sem se preocupar com questões de mensalidades Caso você queira conhecer um pouco mais a respeito desse aparelho da Firestream Vitalício O link do site oficial dele está aqui na descrição do vídeo E também nos comentários fixados Para que você tenha acesso ao site Possa ver mais informações, né? Vendo um pouco mais a respeito do aparelho, né? Como que ele funciona Como que é o desempenho dele, né? Se realmente é aquilo que você está querendo, tá? Portanto que dentro do site Tem um botãozinho de WhatsApp também, né? Onde você pode entrar em contato com o representante, tá? Para que ele possa estar te explicando um pouco mais a respeito do aparelho, tá bom? Este aparelho aqui, né? Ele já vai com tudo instalado, pronto para uso, tá gente? Pode ficar tranquilo a respeito disso aí, tá bom? É o aparelho original da Amos Ou é o aparelho homologado, tá bom? Que eles trabalham lá A única coisa que eles fazem diferente, né? Que basicamente eles compram em grande escala o aparelho da Fire TV Stick, né? Instala o aplicativo deles e revende no mercado, tá bom? Então eu preferi fazer o pedido por lá Porque ele já vem com esse aplicativo instalado E assim eu não vou precisar de me preocupar com questões de mensalidade Eu vou conseguir assistir campeonato brasileiro Série A, Série B Futebol inglês, italiano, da Arábia Saudita, francês, tá bom? Eu consigo acompanhar essa programação esportiva completa Filmes e séries, né? Lançamentos aí, né? Que você já sabe dessas empresas assim, ó Já estão tudo incluso lá dentro do aplicativo, né? Da Fire Stream Vitalista, tá bom? Então assim, é um aparelho realmente muito completo Muito top Vale muito a pena, tá bom? Então você já vai estar adquirindo o Fire TV Stick original E agora já com aplicativo de canais, filmes e séries aí, né? Para que você possa acompanhar na sua casa, tá bom? Então se você adquirir na Amazon, na Shopee Ou em uma outra loja de eletrônicos próximo à sua casa Você não vai estar tendo esse aplicativo da Fire Stream Vitalista instalado, tá? Então essa é a grande diferença Esse aparelho, depois que você faz o pedido dele Eles te enviam mensagem diretamente no seu WhatsApp, tá bom? E no seu WhatsApp eles vão estar te enviando o código de rastreio Para que você possa acompanhar a entrega do seu aparelho, tá? O aparelho, ele é entregue de 3 a 7 dias úteis Para a sua e sudeste Norte e nordeste de 7 a 15 dias úteis, tá? Além de você adquirir o aparelho já com o aplicativo da Fire Stream Vitalista instalado Do qual você não vai precisar mais se preocupar com questões de mensalidade Você tem ainda suporte técnico via WhatsApp Atualização, né? Do aplicativo, né? Eles adicionam também lá, né? Os filmes e séries lançamentos para você, tá bom? Então, assim, é realmente um aparelho muito completo Muito top São mais de 5 mil canais São mais de 100 mil conteúdos aí, né? Para que você possa acompanhar uma programação bem extensa Bem completinha aí na sua casa Utilizando este aparelhinho aqui, né? Da Fire Stream Vitalista É realmente um aparelho muito top Muito completo, tá? E ainda vai estar recebendo o aparelho original da Amazon aí Já com esse aplicativo instalado Então, no meu ponto de vista, vale mil vezes mais a pena, né? Estar adquirindo diretamente no site da Fire Stream Vitalista Do que estar adquirindo nos outros sites, né? Porque não vai estar tendo, né? Essa opção de TV aí, né? Para que você possa acompanhar uma programação bem extensa Bem completa aí na sua casa, tá? Caso tenha ficado algum tipo de dúvida É só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo Agora, caso queira ver esse aplicativo da Fire Stream Vitalista funcionando Eu preparei um outro vídeo específico também Que está aqui na descrição do vídeo E também nos comentários fixados Porque, infelizmente, aqui no YouTube não permite mostrar, tá? Então, eu não vou acessar os aplicativos aqui agora, tá bom? Mas neste vídeo abaixo aqui Já está lá mostrando tudo certinho para você Detalhado os aplicativos funcionando E você vai conseguir ver a grade completa, tá bom? Então, peço a você que deixe aquele like Se inscreva no canal Compartilhe este vídeo com seu amigo, com sua amiga E com seus familiares Porque eu tenho certeza que além de atender a você Vai estar atendendo a eles também Se você busca por um Fire TV Stick Que pega a TV aberta Esse aparelho da Fire Stream Vitalista Ele pega a TV aberta, a TV fechada Pega filmes, séries Tudo completinho, detalhado aí Para que você possa acompanhar o melhor da programação, tá bom? Então, um forte abraço Falou, tchau